Fala galera, vamos lá para mais um videozinho, Peugeot 308. Semana passada a gente fez um Peugeot 308 com uma Icon Atom Proton de 9 polegadas. Hoje nós fizemos com uma Icon Atom Core de 7 polegadas. 7 polegadas mantém o padrão originalzinho. Eu particularmente gosto mais do modelo de 9, mas a gente tem que fazer ao gosto do dono do carro. O carro não é meu, então a gente tem que atender e deixar contente o cliente, não a gente. Mas aqui também é uma centralzinha top. Aqui a gente está falando de uma Icon Atom Core, que é uma quadricor com 2 GB de RAM, 16 GB de memória interna, central 100% de plug and play, mantém os comandos de volante funcionando. Tudo normalmente, deixa eu até tirar o volume do rádio aqui. Icon Atom Core, todo mundo sabe, ligou a lanterna, ela indica na tela da central. E quando você está com o veículo em deslocamento, ela também indica a distância. Outra coisa que eu queria pedir para o pessoal que curte nosso canal, que acompanha nosso vídeo, quem já comprou a central com a gente, a gente vai criar um link lá, vai criar um history no nosso Instagram só para botar foto de carro de cliente. Então se você quiser que bota a foto, você que é de foda de São Paulo, comprou a central com a gente, manda seu nome, manda foto ou um vídeo curtindo a sua central e a gente vai... Tem que ser vídeo de 30 a 40 segundos no máximo, galera, que eu acho que é lá no history. Ou não, não, no history, perdão, no history acho que é 12 segundos. Coisinha rápida, que a gente vai criar um history lá no nosso Instagram só para botar aí, se você quiser que põe seu nome, nome e a cidade de onde você está falando. Porque a gente vende as centrais para fora e a gente não pede para ninguém fazer nada, porque eu acho meio artificial esse negócio de ficar pedindo para cliente, ah, manda um vídeo com depoimento e tal, tá bom? Então se você quiser mandar, não precisa fazer depoimento, só a foto, seu nome e a cidade, o primeiro nome é claro, e a gente vai fazer uma galeria de fotos lá só de clientes. duas, três fotos no máximo e a gente vai criar isso daí, vamos começar a fazer aí para vocês, tá bom? E aí você depois pode ver lá a foto do seu carro lá no nosso canal no Instagram, tá bom? Aqui, a central 100% plug and play, não corta fio, mantém a parte do computador de bordo do carro, parte de consumo, ó. Tem muita gente que trabalha com multimídia universal para esse carro e ela não mantém o computador de bordo, a nossa mantém, tá ok? Esse carro aqui tem aquela tela no painel superior, ela fica desabilitada, então amanhã depois, se o cliente tirar a central e botar o rádio original de volta, ela volta a funcionar, que lá é onde você tem as informações do computador de bordo e do GPS, tá? Então passa tudo aqui para a tela da central. Então aqui você tem a parte de computador de bordo, você vai olhar lá que o consumo, ó, está marcando 410 quilômetros aqui no rodômetro, aqui no painel também, a central assume todas essas funções, tá? Tudo certinho, sem cortar fio, sem nenhuma adaptação, beleza? O que que a central tem? Ela não tem leitor de DVD, porém você vai reproduzir arquivos de áudio e vídeo através de pendrive. Então ela tem a saída USB e você consegue utilizar normalmente. Temos aqui rádio AM FM, Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone, GPS offline, aqui no caso o cliente botou o atalho do Waze na tela inicial, depois eu vou mostrar o aplicativo do GPS offline para vocês. Então você pode usar tanto o GPS offline, que não necessita de internet para estar utilizando, quanto o Waze ou o Google Maps, tudo direto na tela da central, beleza? Reprodutor de música e vídeo. E aqui a gente tem o cardápio do Waze, lembrando que aqui é uma central Android. Ela é um Android 10.0, ela tem aqui no CarLink o Apple CarPlay e o Android Auto. E tem o Adam Voice, que é o comando de voz. Abrir rádio. Próxima estação. Estação anterior. Estação anterior. Estação anterior. Próxima estação. Então você consegue acionar várias funções da central. Fechar rádio. Abrir YouTube. Então você consegue acessar várias funções da central pelo comando de voz. Aí você não tem necessidade nem de colocar a mão na central. Isso é bem legal. Lembrando que esta central você pode ancorar ela na internet de duas formas. Via Wi-Fi do celular. Você consegue gerar um sinal de Wi-Fi com o celular e ancorar ela no celular. Ou através... Eu sei que a Vivo tem, acho que as outras operadoras tem. Você compra um modem que você pluga no USB. Ele gera o sinal de Wi-Fi. Mas eu particularmente acho besteira você gastar um pacote de internet só para ter no carro. Eu particularmente não gastaria. Como não gasto. Beleza? Então centralzinhas top 100% câmera de ré. Engatei a ré. Ele já vai entrar a câmera no automático. Desengatei. Ele entra a câmera frontal. Ela fica de 10 a 12 segundos. E depois volta automaticamente para a última função que você estava utilizando. Beleza? De 7 polegadas a central mais top que a gente tem é a Icon Atom Core. Está chegando também da NIMUS para a gente com 32 GB. A NIMUS One com 32 GB de memória. A gente deve receber ela na próxima semana. Está ok? E a gente tem também a TwinCam que é também uma quadricor com 2 GB de RAM e 16 GB de memória interna. Está bom? Temos esses três modelos de 7 polegadas. E de 9 polegadas a gente tem um monte de central. Aí é só você analisar e estudar direitinho que a gente passa... O importante é te atender da melhor forma. O que acontece muito, gente, é o seguinte. Às vezes o cliente entra em contato com a gente. E as centrais elas giram aí em torno de 2,400, 2,500 até 3,000, 4,000. Então tem cliente que fala para a gente. Ah, mas você não tem uma central de 1,500 reais? De 1,000 reais. Outro dia o cliente queria uma central de 500 reais. Veja bem, galera. Essa é a nossa filosofia de trabalho. Ah, Roberto, vocês não gostam de atender pobre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito pelo contrário. Por isso que a gente faz em 15 vezes. Que é para facilitar. Mas para te vender um equipamento bom. Não adianta eu pegar para alguém e dizer... Ah, tá bom. Você só tem 1,000 reais para... Para comprar. Eu vou te vender um MP5. Que nem central multimídia é. Aí você sabe o que vai acontecer? O trem vai ficar travando. Você vai ter só espelhamento. O espelhamento vai ficar com delay de voz. Com delay de imagem. Aí sabe o que acontece? Você vai ficar muito perto da vida. Porque eu tomei 1,000, 1,500 reais seu. E não te dei um produto que é o que você estava procurando. Nós não fazemos isso. Nós não temos interesse em venda a qualquer custo. Sinceramente, eu prefiro não vender. Por quê? Porque você não vai ficar contente. Vai ficar vindo aqui toda hora reclamando. Em partes com razão. Em partes não. Porque você quis um produto barato. Tá? E o que eu costumo dizer para o cliente é o seguinte. A gente trabalha com custo-benefício. Então eu vou tentar te atender da melhor forma possível. Com um equipamento que no mínimo te atenda. Mesmo que não igual uma Icon Atom Proton 4G ou uma Nimos. Mas que ele te atenda bem. Que é no caso de uma Twin Can. Agora na Santa Figenia. Em alguns outros lugares. Você vai lá comprar. O cara tem lá um lixo de MP5. Que não funciona direito. E ele vai falar para você. Não. Compra que é top. Ele botou seus milhão. Seus milhão. No bolso dele. Ele quer que você se lasque. Se vai funcionar bem ou não. Você vai lá reclamar. Ah. Mas é lento. Tem delay de vossa. Ele vai falar. Meu. Mas é o que você me pediu. Pelo preço que você queria pagar. Era esse que tinha. Então a gente prefere não fazer. Me desculpe. O pessoal que vai assistir esse vídeo. Que as vezes não tem. Os dois mil. Quinhentos. Três mil para colocar. Mas espera mais um pouquinho. Junta um pouquinho mais de dinheiro. E compra um produto bom. Até porque. Quando o cliente for vender esse carro. Ele consegue passar esse produto para outro carro. Se você já tiver um produto ruim hoje. Imagine daqui dois anos o que ele é. Não vai te adiantar em nada. Então se você comprou um produto bom. Daqui um ano. Dois anos. Você trocou de carro. Você consegue utilizar o produto. E aí sim ficar satisfeito. Esse é o nosso objetivo. Beleza? Então tá aí ó. Centralzinha instalada. Qualquer dúvida. Entre em contato com a gente. WhatsApp 011 94 700 9562. Se quiser vir pessoalmente a nossa loja. Rua Zanzibar 88 na Casa Verde. Se quiser comprar pelo site. www.insanosgaragen.com.br Beleza? Então tá aí galera. Feijãozão 308. Esse é aquele modelo com teto. É uma navezinha top. Não sei se esse é turbo. Se for o turbo então. É mais legal ainda. O que nós fizemos na semana passada era turbo. Ah Roberto. Mas você só gosta de carro que corre. Eu gosto de carro que anda. É simples assim. Tá bom? Galera. Mais uma vez. Agradecer aqui. Curte o nosso canal. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu.